O nosso, boa tarde, boa tarde a você meu amigo internauta, boa tarde a você que nos acompanha pelo nosso sistema legal de comunicação, boa tarde, olha aí, nós estamos novamente aqui, estamos ao vivo, hoje é no período da tarde, né, início da tarde, a gente fez uma outra transmissãozinha mostrando a chuva, rapaz, beleza, uma maravilha de chuva aqui no município de Pentecoste, a região também, né, mas antes eu quero mandar uma boa noite a todos os amigos que estão acompanhando a gente, você que está nos acompanhando aqui no bairro da Pedreira, aquele abraço aí pra você do bairro da Pedreira, alô Chiquinha, boa noite, boa noite a você e toda a sua família, boa noite aos amigos também aí do bairro da Pedreira, né, acompanhando a gente, o meu amigo Bedea, Leuda, rapaz, ele abraça, né, tia Lele, rapaz, aquele abraço pra você, tia Lele mora aqui no acampamento, e o nosso boa noite hoje é você que mora aqui na Santa Inês, no Conjunto Coalho, você que mora aqui nos Barreiros, na Vila Nova, não, forte abraço, olha, não saia de casa, esse é o recado, não saia de casa, né, não, ô Maria, ó, Silene Martins, lá do Apuiarés, ele abraço, né, não saia de casa, pra começar, hoje em dia nos diz, rapaz, boa noite, rapaz, não saia de casa, meu filho, não saia de casa, fique em casa, é o lugar mais seguro que tem, tá certo? Então, eu quero mandar um abraço aí pra você que tá acompanhando a gente, você também aqui no acampamento, o nosso boa noite a você aqui do acampamento, você que nos acompanha daqui de novembro, lá no Baixão Pedro, aquele abraço, né, e toda turma boa aqui nas nossas comunidades, você que tá acompanhando a gente, tem inclusive, é, eu quero saber também, depois eu vou falar sobre essa questão das comunidades, questão do coronavírus, né, é, aí nas comunidades, pra gente tomar muito cuidado também, pessoal lá da Serrota, meus amigos do Apuiarés, do General Sampaio, meus amigos de Tejo Suoca, meus amigos do Paramoti, do Canidé, aquele abraço, rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu sou um cara muito, é, gosto de estar no meio, gosto de pegar na mão, gosto de abraçar, tô com cinco dias que eu não saio nem na calçada, né, mas eu estou seguindo o protocolo, mas quando eu sair, se Deus quiser, que esse negócio acabar, aí nós vamos ter tempo pra dar um abraço, vamos ter tempo pra dar um aperto de mão, nós vamos ter tempo pra tudo, porque hoje, o correto é manter uma distância, uma distância de um metro ou dois, que é pra poder não ter problema, né, mas meus amigos, nós temos, é, nós temos toda essa preocupação, nós temos toda essa preocupação, porque a coisa é muito séria, a coisa é muito séria, é, Tio Lelê tá dizendo, olha, não saia de casa, fique dentro de casa, tá correto, olha, meus amigos, eu quero dizer uma coisa pra vocês, e a cada dia que passa, isso tá me preocupando mais, Zé, tu tá com medo, Zé, tu é tão grande? Meu fim, eu tô apavorado, mas, não é com medo não, tô apavorado, sabe por quê? É porque é um troço que ninguém vê, mano, ele é invisível, mas ele tem feito um estrago grande, você vê, lá na Itália, só de ontem pra hoje, em 24 horas, foram 800 pessoas que morreram, você já pensou? E olha que Itália é um país de primeiro mundo, olha que na Itália é um país onde a saúde é de primeiro mundo, e olha o que é que tá acontecendo, eu conversando hoje com a minha amiga, minha amiga Fabiana Siverino, e ela que é, pode mandar um abraço, ela é aqui da, 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 é, da Vila São João, né, conhecida como Tapera, Siverino dizia o seguinte, Zé, a coisa aqui, nós estamos murados, nós estamos trancados, dentro de casa, a coisa aqui é muito séria, a Fabiana disse, olha, fala pros nossos amigos de Pentecoste, que eu não quero ver acontecendo lá o que tá acontecendo aqui, aqui quando começou, uma cidade, começou o surto, olha bem, começou o surto, e aí as pessoas tentaram fugir, pra outra cidade, todo mundo, uma cidade mais afastada, quando fugiram, quando saíram, né, pra outra cidade, você sabe o que aconteceu? Eles contaminaram a outra cidade, e contaminaram outras, então não tem jeito, o que é que, 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 que pode acontecer, é uma coisa simples, é seguir o protocolo, o Carlos Pereira tá dizendo, fala Zé, boa noite, mora aqui em Curitiba, que a coisa tá feia, pois é irmão, a situação tá, tá pesada, né, né, e a Laiana Moreira tá dizendo, gente, por favor, não sai de casa, ainda bem que a gente, é, ainda tem gente que não entender a gravidade da situação, gente que não quer entender, e é verdade. Bom, mas continuando, conversando com a, com a Fabiana, conversando com a Fabiana, e ela dizia, Zé, a situação aqui é tão séria, a situação aqui é tão séria, Zé, que olha como é que tá, isso tudo que eu tô mostrando pra vocês, Zé, isso tudo aí é caixão, isso tudo aí é agente morta, mas não cabe mais, isso aqui não tá mais acontecendo, essas cenas aí foram no começo, quando começou o negócio a esquentar, esse monte de caixão aí, lá na Itália, eles agora, lá, estão cremando, a pessoa quando sai, quando é levada, ele não, a possibilidade dele voltar é pequena, e ela me disse o seguinte, Zé, eles estão dando prioridade para os mais jovens, porque os idosos não tem mais jeito, você já pensou um negócio desse? Você já pensou, acaba ter que dar prioridade sabendo que aquela pessoa que vai morrer de qualquer jeito, é impressionante, né? Então, isso é muito doloroso, isso é muito complicado, e eu, sabe, meus amigos, eu fico muito triste, e a gente fica apreensivo, preocupado, porque a gente ainda vê retabado no meio da rua, pelo amor de Deus, a gente ainda vê cada besta passeando, a gente ainda vê cada besta sendo besta, andando pra cima e pra baixo, meu fim, se você não tem amor à sua vida, tenha, pelo menos, pelos que estão na sua casa, não vamos dar margem para o azar, eu não sei o que é que acontece, que vontade é essa de bater perna, olha, só pra você refletir, o tanto de gente que tem, o tanto de gente que tem, nesse momento, que tá doido pra estar em casa, e não pode, quem são? Os que estão presos, quem são? Os que estão presos em cima de uma cama, no hospital, tão doido pra estar dentro de uma casa, e não pode, estão lá, sozinhos, porque nem a família pode acompanhar, essas pessoas estão doidas pra estar em casa, você sabe o que é que tá doido pra estar em casa, meus amigos? O pessoal, a equipe de saúde, é, o pessoal da saúde, eles estão doidos pra estar em casa, eles gostariam de estar em casa, mas eles estão lá, eles estão trabalhando, eles estão arriscando a própria vida, eles estão lá, você quer saber que é que tá doido pra estar em casa? O pessoal que trabalha na segurança, estão doidos pra estar em casa, mas não pode, eles têm que estar na rua, eles têm que estar lá, tirando teimosos, teimosos, que teimam em estar na rua, feito um barbara, feito um retardado, passando e pra baixo, tem que ir pra casa, lá na tua casa, tu vai encontrar aquilo, que é de mais sagrado, o teu lar, tem gente que acha, que está dentro de casa, nessa quarentena, nesse isolamento social, tem gente que acha que é um castigo, tá dentro de casa, é pelo contrário, é o macho, meu amigo, minha amiguinha, não é castigo não, pelo contrário, é o lugar mais seguro que você tem, é dentro da sua casa, é no aconchego do seu lar, aí você está seguro, não custa nada, você está seguro dentro do seu lar, então, por que, que a gente, se conscientiza, pra que polícia, botar o carro pra casa, tem vergonha não, mas, você precisa a polícia, mandar pra ir pra tua casa, pro teu próprio bem, tem vergonha não, pois é, e outra, e ainda tem comerciante, teimando, teimando, em matéria, seu estabelecimento aberto, ainda tem, comerciante teimando, olha, hoje, eu, 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 eu não falei nesse assunto, essa é a nossa primeira transmissão, que nós estamos fazendo hoje, rapaz, o camarada, na hora da sua inteligência, o ganância, eu sei lá o que diabo é, o cara vai inaugurar uma farmácia, e faz, num momento crítico como esse, eu nem conheço esse cidadão, num momento crítico como esse, o cara faz uma promoção, de álcool gel, olha aí, todo mundo doido por álcool gel, o cara vai anunciar uma promoção, na inauguração de uma farmácia, num período desse, aqui em Pentecostes aconteceu, vocês sabem o que aconteceu? Tinha uma porrada de gente, uma fila lá, dobrando o quarteirão, se duvidar, teve gente que até dormiu nessa fila, será que essa pessoa, não tem noção, da gravidade da situação, e como é que, ah, mas aí foi cancelado, ah, mas não sei o que, não tem porque não, anunciou, fez propaganda, fez isso, fez aquilo, as pessoas foram, de beijo, mas foram, porque não precisava não, para que o cara quer álcool gel, se tem água e sabão em casa, né, se tem água e sabão, não é o água e sabão, é o famoso álcool gel pavão, lembra, sabão pavão, esse funcionava, então por que, por que meus amigos, por que, que para essa, essa doideira para o álcool, você vai sair de casa, não saia, não saia de casa, não precisa, e aí o que é que acontece, multidão de gente, a polícia foi lá, interviu, e parece que ficaram vendendo lá, não sei como é que foi, resolveram, mas resolveram, e uma joguinha da paga, não pode não rapaz, tem comerciantes, que está fazendo, como dizia meu pai, o ruído de mercador, está teimando, tentando, lá, voar, tentando dar um jeitinho, faça isso não, todos nós somos amigos, todos nós estamos no meio do barco, todos nós moramos em Pentecostes, todos nós moramos em Apuiares, em general, todos nós conhecemos todo mundo, deixa ficar aberto, só aqueles que realmente, tem o direito de ficar, que é no caso, as padarias, os supermercados, outra coisa, faz o supermercado, o pessoal tem que saber controlar, para que ir a família toda, fazer compra, vai uma pessoa, vai uma pessoa, para evitar aquela multidão de gente, nós não podemos, da margem, quem pode funcionar, posto de combustível, temos horário, até 19 horas, quem pode funcionar, pet shop, pode funcionar, farmácias, pode funcionar, mas, a gente tem, que ter consciência, né, Clarice Soares, está dizendo, na Alemanha, são dois mil casos, ao dia, e eu tenho uma sobrinha, que na Alemanha, ela diz, que tem, que em 15 anos, que mora lá, nunca viu, uma coisa parecida, pois é, estamos falando, aí do primeiro mundo, né, Gilson Gomes, boa noite para você, e o Chiquinho Almeida, está dizendo, boa noite, compadre Zé, estou ligado, aqui da, da Candeia do Paramotim, Chiquinho Almeida, Candeia, não vamos confundir, Candeia com Cadeia, Candeia é uma comunidade, lá do Paramotim, que eu conheço, já estou tendo de borar, né, a Maria Rosilita Zé, foi comprar álcool em gel, aqui em Apuieres, não tinha mais, nem nas farmácias, acredito, não tinha, pois é, está em falta, é no Ceará inteiro, está faltando, ninguém está preparado, se álcool, está faltando, não teve um estoque, que é vendido em toda farmácia, em toda bodega, em toda esquina, é liberado para ser vendido, vocês imaginem, os leitos, vocês imaginem, a situação, em que se encontram as pessoas, que dependem, dos leitos, para sobreviver, que dependem de respiradores, para respirar, vocês imaginem aí, a situação, de cada uma, dessas pessoas, então assim, os casos estão aumentando muito, a gente tem que tomar cuidado, e lá tem uma coisa ainda, um agravante, tem um agravante, que eu considero muito sério, é sério, não é brincadeira, olha meus amigos, saiu uma decisão, essa decisão, foi assinada ontem, tomei conhecimento dela hoje, velórios de mortos, pelo coronavírus, são proibidos no Ceará, o sepultamento, tem que ser, imediato, você já pensou, você sequer, poder velar, o seu ente querido, não pode, porque senão, contamina todo mundo, e tem mais, e o sepultamento, vou ler aqui a matéria, para você ver, como é sério, como é sério, eventuais mortos, pelo coronavírus, no Ceará, devem ser, sepultados imediatamente, conforme a decisão, do plantão, do Tribunal de Justiça, do Estado do Ceará, o enterro, o enterro, deve acontecer, tão logo, seja, liberado o corpo, sendo, terminantemente, proibida, a realização, de velórios, bem como, a realização, de serviço, somatoconservação, somatoconservação, e outras técnicas. A decisão, em tutela de emergência, foi assinada, nesta sexta-feira, tanto ontem, dia 20, pela juíza, Sônia Meire, de Abreu, Tranca Calisto, o mandato, mandado de citação, foi direcionado, à Procuradoria Geral, do Estado, e a matéria, distribuída, a uma das, varas da fazenda pública, da comarca, da capital, em trâmite, prioritário, pela excepcionalidade, do caso, e de calamidade pública. A tutela, de urgência, requerida, pela, para, restrições, na prestação, de serviço, funerário, foi definida, em parte, a pedido, do Sindicato, das Empresas Funerárias, do Estado do Ceará. Mortos, por demais causas, devem ser velados, por, no máximo, uma hora. No máximo, uma hora. Por demais casos, sendo revelado, no máximo, uma hora. Cerimônias funerárias, aos familiares, no caso, os velórios, são limitadas a um número, não superior a dez pessoas. Não superior a dez pessoas. Por qualquer causa, morte, devendo ser realizada, exclusivamente, no período de urno. Não pode ser, certamente, à noite, né? Ótos ocorridos, em unidades hospitalares, após o fechamento, fechamento dos cemitérios, devem ser direcionados ao serviço de verificação de óbito, ou perícia floresta do Estado do Ceará, Antigo Instituto Bédico Legal. Nesse período, o corpo deve ser acondicionado em local e equipamento apropriado, devendo a remoção ser garantida, nas primeiras horas do dia, imediatamente após o óbito, em caráter liminar, ou de outro grau de prioridade, se a urgência assim exigir. Cabe ao Estado tutelar o direito à saúde pública e à vigilância sanitária, inclusive, intervindo na prestação de serviço funerário, em situações de calamidade pública. O serviço funerário tem caráter público peculiar, buscando a epidade e irregularidade na sua prestação. Deste modo, não pode ser interrompida, ainda que o mundo vivencie momentos de pânico em razão das pandemias. Mas precisam ser estabelecidas algumas medidas para os procedimentos realizados nos velozes, visando mitigar os efeitos da doença. cumpre observar também o perigo de dano que representa a pandemia do coronavírus, com um potencial lesivo de relevo, acentuando o poder de transmissão e de letalidade, especialmente nos contatos físicos, como aperto de mão, abraços e beijos, frequentemente em velório. Não há perder de vista na situação em que uma família perde o seu ex-quirido. Precisa do apoio dos amigos. Mas, nesse instante, os cuidados e recomendações feitas pelas autoridades de saúde devem prevalecer. Por isso, considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade de direito a ser provisoriamente cautelado, face a constatação da verossimilhança fática da narrativa por parte da autora, na busca da provável verdade, assim como caracteriza o perigo de dano. Entendo prudente a concessão de eliminar, pelo mesmo tempo de vigência do decreto do governador do Estado do Serato. E aqui está no blog Notícias de Pentecostes, essa matéria, inclusive a decisão da juíza está também disponibilizada no blog Notícias de Pentecostes, onde as pessoas podem acompanhar com certeza. Mas, meus amigos, eu quero mandar um abraço aqui para minha amiga Valdízia Soares, para o Rony Duarte, e para a Valdízia Soares Tazianos, que é o prefeito de Pentecostes, deveria fazer assim, mandar cada agente de saúde entregar álcool em gel nas casas. Dinheiro tem, né? Porque ele não faz uma festona na Praça do Carnaval. Opinião da Valdízia, eu já acredito que isso aí se torna praticamente enviado, é muito difícil. Primeiro porque não tem um álcool em gel para ser distribuído, viu, Valdízia? Se não tem nem para comprar, imagina para distribuir. Não vai ter. A pessoa tem mesmo é que ficar em casa, tem mesmo é que tomar os cuidados. Em casa, Valdízia, a gente usa água e sabão. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com cinco dias que estou aqui. E eu vou te falar uma coisa, meus amigos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se não fosse a sombra dessa ameaça que está, porque isso aí, infelizmente, assombra qualquer um. Se não fosse a ameaça que está vindo por aí, que diz que o pico vai ser um Deus nos acuda. Se não fosse isso aí, eu lhe garanto uma coisa. Estar em casa é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Aqui em casa está Zé da Alegra, Natália, Natiane, Guerra Neto, e ainda está o meu cachorro, pequenininho, o Star. Passa o dia, rapaz, não tem tédio. Não tem tédio. Porta piada, brinca, cutuca um, mexe com o outro, trabalha dentro de casa, não tem problema de trabalhar. Nariz, coça, mas não tem problema. E o importante, vocês sabem o que é, é a gente estar feliz. Mas eu tenho outra matéria para mostrar para vocês. E também está no bloco de notícias de PT Costa. Policiais da segunda companhia tiram dois menores e dois maiores de circulação em PT Costa. Você vê, né? A coisa já não está boa para ninguém. O cara já não pode... Sai na rua, tal, né? Aí os caras, quando... Sai da rua, o que é que acontece? É assaltado, né? A mãe que é matéria. Nem em período de coronavírus, os malas dão sossego. Dessa vez, aliás, vez por outro, temos notícias de roubos e assaltos em PT Costa e região afligido a já tão sofrida população que tem que ficar dentro de casa. Pelo menos dois desses indivíduos que querem viver no seu alheio foram presos. E dois menores foram apreendidos por volta das 5 horas da manhã de hoje. Quando os policiais da segunda companhia, comandada pelo tenente Delmiro e o seu pessoal, saíram em busca de suspeitos que haviam realizado um assalto à mão armada na noite de ontem, lá na Umbreira. Com oito da manhã amanhecer, ó. Polícia na porta, 5 horas da manhã. Os velhantes foram encontrados dois celulares, três carteiras de cigarro e uma arma de fogo com numeração raspada, contendo cinco cartuchos. Os quatro foram conduzidos à delegacia de Itapipoca para os procedimentos legais e, em seguida, ficarão à disposição da Justiça. Mais uma vez, eu quero parabenizar a Polícia Militar, policiais militares da segunda companhia aqui de Pentecostes, que mesmo diante de toda essa situação, eles estão firmes, estão nas ruas, estão fechando comércio, fazendo cumprir a determinação do governador do Estado do Ceará. Parabéns aos policiais de Pentecostes, parabéns aos policiais do Estado do Ceará. Parabéns a vocês, que cumprem a lei, mesmo nos piores momentos, mesmo quando eu estou dentro de casa, vocês estão na rua arriscando a vida contra os marginais e arriscando a vida contra o coronavírus. Parabéns pela garra, pela coragem e pode ficar certo que nós estamos aqui aplaudindo, nós estamos aqui, sabe? Aplaudindo a atitude de vocês. Outra, quero parabenizar também a atuação do nosso representante do Ministério Público aqui em Pentecostes, que é o doutor Jair Pequeno Neto. Esse cara tem feito um trabalho excepcional aqui na nossa cidade. E ele está atento, hein? Ele está atento, ele não está brincando. Qualquer denúncia que chegar, ele toma as providências, eu não tenho nem dúvida quanto a isso. Qualquer denúncia que chegar, doutor Jair Pequeno Neto vai tomar as providências, sim. Está certo? Vai tomar as providências, sim. Eu tenho certeza disso. Está certo? Então, meus amigos, é isso. Vou ver o que é que nós ainda temos para hoje. Só mais uma vez, ó. Eu queria que vocês agora analisassem esse vídeo é dessa jornalista. A menina trabalhou na Globo e ela fez uma síntese da situação muito interessante. Vamos acompanhar, tá bom? E deu negativo. Só que sabe o que é interessante nesse resultado? Ele é assim. Eu queria ter impresso para contar para vocês direitinho como é. Mas é mais ou menos assim. Seu resultado deu negativo para o coronavírus, mas os dados são inconclusivos, porque você pode ter tido antes ou você pode estar no início e apresentar depois. Esse é o resultado do coronavírus. E aí eu perguntei para a doutora. Eu falei, doutora, e se eu estivesse com coronavírus, o que você ia fazer? Ela não ia fazer nada. Não tem remédio para o coronavírus. Se você estivesse com febre, eu ia falar para você tomar paracetamol e ficar em casa descansando. Aí ela pediu para eu fazer um apelo. E eu vou fazer um apelo para todos vocês. O Brasil não tem testes suficientes para fazer na população. Não tem. Nem no Sistema Único de Saúde, nem na rede particular. Aquele meu amigo que estava passando mal na sexta-feira, continua com tosse, com febre alta, e ele ia trabalhar segunda. Eu falei, você não vai trabalhar. Então, vai no hospital e pega um atestado pelo menos de gripe. Quando ele chegou no hospital, ele falou, estou com tosse, com febre, falta de ar há três dias. A mulher falou assim, a gente acabou o teste, não tem mais. Hospital particular. Mas eu vou te fazer um pedido. Aí ele foi em outro laboratório, um dos maiores de São Paulo. Sabe o que ele falou? A gente não vai fazer. A gente só está fazendo em casos de risco. Pessoas acima de 60 anos, idosas com doenças crônicas, não vai fazer. Aí ele descobriu que apenas um laboratório de São Paulo estava fazendo com o pedido médico. Chegou no laboratório, tinha acabado o teste. Aí eu, com muito cuidado, pedi para essa médica e esse médico que me atenderam no hospital, me explicarem exatamente que alerta eu deveria fazer para a população. E com muito temor, mas com muita certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, não vão a hospitais. Essa médica me falou que duas pessoas passaram lá para fazer o teste porque pessoas no trabalho tinham sido diagnosticadas positivas. Elas não tinham sintoma e estavam com coronavírus. E até aquele dia, estavam passeando, indo ao shopping, indo ao mercado, conversando, tocando maçaneta, tocando cartão de crédito, tocando maquininha. nem sempre o sintoma aparece. E quando aparece, se você tiver e você tiver uma boa saúde, fique em casa. Porque como não tem cura o coronavírus e não tem teste suficiente para fazer, não adianta você saber se tem ou não. E olha, graças a Deus, eu tive que passar por isso em loco para ver que realmente é assim. só vá ao hospital porque lá é um foco de coronavírus, o hospital. Os casos que tem estão lá. E os casos que não tem e vão para lá podem levar para casa. Aí eu perguntei, qual é o maior grupo de risco? Carla, todo mundo pode ter coronavírus. Mas as pessoas mais idosas a partir de 60 anos que tem problemas cardíacos principalmente, você sabia disso? Problema do coração. Não só o problema no pulmão. Quem tem problema no coração está morrendo mais. Cardíaco, pressão alta, problema de colesterol alto. Aí sim, em segundo lugar, problema respiratório, diabéticos, imunodeprimidos, ou seja, que têm imunidade baixa porque estão em tratamento para outras doenças. Gente, coronavírus é um caos. Vocês acham que a Itália, que é um país de primeiro mundo, ia perder mais de 2.500 pessoas? Eles estão tendo que escolher quem morre. As pessoas que não estão levando a sério no Brasil, sinceramente, o que você leva a sério na sua vida? Você assiste notícia internacional? Porque eu, para falar aqui, eu leio o jornal italiano, Corriere della Serra. Eu leio a OMS, Organização Mundial da Saúde. Eu li pesquisas em inglês, que inclusive, atenção, não pode tomar ibuprofeno. O ibuprofeno tem alguma enzima, não vou explicar, porque é um termo super técnico, que atrapalha a cura do coronavírus. Gente, é sério. Então, fechando, até febre, se você tiver. A médica falou para mim. Febre, tosse, falta de ar, não vá para o hospital. Só se você fizer parte do grupo de risco. Não vá para o hospital. Primeiro, não tem teste para fazer para todo mundo. Segundo, não tem cura. Eles vão passar os remédios que você pode tomar em casa. Terceiro, se você tiver, não tiver, vai pegar. E se você tiver, vai espalhar para outros doentes. E não vai ter o que fazer com você, porque eles só estão internando casos graves. Quarto, deixe para os idosos, para as pessoas que estão em tratamento de doença, porque não tem leito suficiente para todo mundo. Não tem exame suficiente para todo mundo. E se a Itália entrou em colapso, os Estados Unidos estão fechando. Vocês acham que o Brasil, o sistema único de saúde que ele tem, vai conseguir comportar? Ah, mas eu sou jovem, eu não vou morrer. E se você desenvolveu uma pneumonia, porque é isso que o vírus faz, e não tiver leito para você, que vai estar lotado de gente? Você pode morrer sim. Gente, então, pelo amor de Deus, saiam do mundo de vocês, de alegria, de fantasia, e caiam na realidade. O coronavírus é um vírus que os médicos não conhecem na totalidade, que não existe cura, não existe vacina, está matando muita gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e eu vou gravar outros vídeos. que Deus nos abençoe, 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 Pois é, aí você vê, né, como é que está a situação Terminado aqui, eu estava aqui olhando outra coisa Mas você viu aí, né, você viu aí o que a jornalista falou E tem todo o sentido do mundo O que a jornalista falou é uma coisa muito séria, né, muito séria mesmo É motivo para se ficar analisando com cuidado, né Pois é, meus amigos, é isso Eu quero também dizer que hoje nós tomamos conhecimento, né, assim De um carro que pegou fogo, eu não sei de quem, tudo Só as imagens que apareceram aqui E eu quero mostrar para vocês aqui Isso foi aqui em Pentecostes, hein Foi aqui em Pentecostes, eu não sei Tem problema? É isso Quero, principalmente, agradecer a cada um A cada um que está conosco, né A cada um que está firme, fiel aqui dos nossos internautas Quero agradecer mesmo, porque não é fácil, às vezes Eu quero passar 40 minutos, 30 minutos, escutando aí o Zé da Alegre Mas a nossa missão, meus amigos, ela é muito simples Simples e séria ao mesmo tempo O que nós queremos é só conscientizá-los Que as pessoas se conscientizem Então vou ficando por aqui Um forte abraço a cada um de vocês Dizer que a gente se encontra a qualquer momento Conta no próximo vídeo E vamos fazer o seguinte Vamos ficar, sabe, unidos Com um só pensamento De vencer esse monstro que é o coronavírus E a gente vence ficando exatamente em casa Fazendo a higienização De acordo com o que é recomendado Com certeza a gente vai conseguir Forte abraço a todos Tenham todos uma boa noite Que Deus abençoe a todos nós Tchau pessoal, valeu E aí